A festa começou cedo. O hospital comemora 68 anos de atendimentos prestados a pessoas com deficiência. O governador, Ronaldo Caiado, participou das comemorações e fez um anúncio que animou quem depende do hospital filantrópico. Foram depositados 2 milhões de reais, 2 milhões ou 14 mil, se não me engano. O próximo repasse deverá chegar essa semana, imediatamente. Chegando aos cofres do estado, será repassado imediatamente. Maria Aparecida tem um filho deficiente. Ele tem 20 anos de idade e a 13 passou a frequentar a Vila São Cotolengo. Tem os atendimentos da fisioterapia e o desenvolvimento dele foi muito importante mesmo. Por falta de verba, o hospital suspendeu os atendimentos durante um tempo em dezembro do ano passado e voltou a paralisar as atividades na última semana. Foi um susto para essa mãezinha. Fiquei muito triste, muito mesmo e, assim, ao mesmo tempo preocupada. Porque se fechar essa instituição, não tem para onde meu filho vai. Depois que o governador, Ronaldo Caiado, repassou cerca de 2 milhões de reais referentes ao repasse do SUS de janeiro, a Vila São Cotolengo foi reaberta. Agora, o hospital comemora 68 anos de existência sem receber os repasses do mês de setembro a dezembro do ano passado. E essa dívida chega a 10 milhões de reais. Caiado agora quer saber para onde foi esse dinheiro. O governo anterior não repassou durante sete meses a verba para a Vila São Cotolengo. E o mais grave, eu já pedi que fosse instalada uma auditoria na Secretaria da Saúde, onde nem os repasses federais, que é verba vinculada à Vila São Cotolengo, foi repassada aqui para a Vila. A partir de agora, nós manteremos o pagamento das parcelas do governo estadual com a responsabilidade e o nosso compromisso. As comemorações do aniversário da Vila São Cotolengo também foram marcadas pela posse da nova diretoria da instituição. Na ocasião, Marco Aurélio Martins foi empassado como novo presidente. Também foi inaugurada a reforma de uma das 12 unidades de internação permanente. A Vila conta com 331 pacientes com deficiências e realiza em média 2.400 atendimentos por dia. A instituição se mantém através de convênio com o SUS e doações de pessoas sensibilizadas com o trabalho do hospital. Com a reabertura da Vila São Cotolengo e com a garantia de acompanhamento do governador Ronaldo Caiado, a Elaina, que também é mãe de um paciente de 14 anos, comemora. As nossas crianças têm dificuldade na interação. Então, aqui na escola, trabalha muita interação, a questão do comportamento das crianças. Então, aqui é fundamental.